Item 20, processos 48.500, 870.2008.30 e 48.500, 73.95.2007.401. Recurso administrativo interposto pela empresa Usina Terme Elétrica MC2 Nova Venecia 2SA em face do despacho 3.617 de 2012 emitido pela SCG que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento referente ao TEMC2 Nova Venecia 2. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Após sagrar-se entre as empresas vencedoras do leilão 03-2008, o Ministério de Minas e Energia, por meio de portaria, autorizou ao TEMC2 Nova Venecia 2 a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica denominada TEMC2 Nova Venecia 2 no município de Nova Venecia, Estado do Espírito Santo. De acordo com o cronograma estabelecido, a data de início da operação comercial da UTE estava prevista para 1º de janeiro de 2013. Em razão do descumprimento de marcos intermediários do cronograma de implantação, a SFG emitiu o termo de notificação 25-2012, o qual foi contraditado pela UTM C2 Nova Venecia em 13 de março de 2012. Em 25 de maio de 2012, a MPX Energia SA informou o ANEL a celebração de contrato para a assunção do controle societário da referida usina e que pedira ao Ministério de Minas e Energia a alteração do combustível para gás natural e a mudança do empreendimento para o Estado do Maranhão. Na data de 29 de agosto de 2012, a SFG lavrou o termo de intimação nº 1025, o qual deu início ao processo de execução da garantia de fiel cumprimento. Quer dizer, em decorrência do termo de intimação, abriu-se o processo de execução da garantia. Claro que o TI não é para executar a garantia. Em 13 de novembro de 2012, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, determinou a execução da garantia aportada conforme o Constituto de Espaço 3.617, 13 de novembro de 2012. Ao apreciar a proposta de revogação da autorga do termo C2 Nova Veneça 2, a diretoria da ANEL, mediante o despacho 3.688, de 20 de novembro de 2012, determinou que, na hipótese de autorização para a mudança do combustível ser emitida pelo Ministério, em até 90 dias, o afastamento da penalidade de revogação da autorga, com consequente arquivamento do termo de intimação. Em 24 de outubro de 2012, a UTMC2 Nova Veneça interpôs recursos administrativos com o pedido de efeito suspensivo em faça do despacho 3.617, que determinou a execução da garantia. O efeito suspensivo requerido foi concedido por meio do despacho 3.688, de 20 de novembro de 2012. Em faça de não ter sido reconsiderada a decisão exarada por meio do despacho 3.617, a SCG solicitou, em 10 de dezembro de 2012, a distribuição do processo. Em 17 de dezembro de 2012, fui sorteado para analisar o mencionado recurso. Em 22 de março de 2013, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria 105, publicada no diário no dia seguinte, por meio da qual autorizou a mudança de combustível para gás natural e as características técnicas da UTMC2 Nova Veneça 2, no caso, a mudança do endereço para o município de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, com potência instalada de 176,2 megawatts. Esse é o relatório, posição da Procuradoria. A Procuradoria não foi consultada nesse caso, então não tem os elementos fáticos para fazer a manifestação. Como questão inicial, considero importante salientar que no momento em que foi determinada a execução da garantia, não se tinha qualquer perspectiva de que a usina seria implantada. Após a transferência do controle societário da usina para MPX Energia S.A., conjugado com a autorização do Ministério de Minas e Energia para alteração de combustível e do local do empreendimento, as obras evoluíram substancialmente. Como será demonstrada mais adiante, a UTMC2 Nova Veneça está prestes a entrar em operação comercial. Passo, então, a tecer as minhas considerações sobre o assunto. O recurso foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser conhecido. A recorrente argumentou que, em face da decisão da diretoria da ANEL de determinar o arquivamento do termo de intimação e, portanto, de não aplicar a sanção de revogação da outorga, caso se confirme a autorização do Ministério de Minas e Energia, quanto à mudança de combustível e de localização do empreendimento, denota o interesse da agência na implantação do projeto, competindo ao Grupo MPX a continuação das obras para atendimento da necessidade energética leiloada. Em relação à garantia propriamente dita, a recorrente se orientou, entre outros, que um adequado exame da legislação setorial e dos precedentes desta agência faz perecer que a execução da garantia de fiel, perceber que a execução da garantia de fiel cumprimento é efetuada, então, somente em casos extremos, nos quais a usina geradora não venha a operar. Por fim, a recorrente sustentou, em síntese, que a UTM C2 Nova Venecia II entrará em funcionamento no primeiro semestre de 2013 e que o pequeno atraso não justifica a execução de garantia de fiel cumprimento. Também alega que a ANEL, na hipótese de haver alteração do combustível pelo Ministério de Minas e Energia, já se posicionou pelo arquivamento do termo de intimação, o que deve também afastar o presente procedimento de execução de garantia. De acordo com o procedimento e com as normas aplicáveis à execução de tal garantia, essa não deve ocorrer nas hipóteses de diminuto e contornável retardamento do cronograma de implantação de instalação, mas tão somente em situação limite de desistência de implantação do empreendimento ou de revogação de outorga. Também alega que a obrigação principal será cumprida pelo MPX Energia S.A. Não se vislumbra prejuízo ao sistema elétrico e aos consumidores e que o atraso de 317 dias na emissão da outorga, por parte do Poder Público, configura excludente responsabilidade e a empresa não pode arcar com ônus da execução da garantia de fiel cumprimento pelo referido período. O edital de leilão nº 3, de 2008, em seu item 10.6.4.5.3, estabeleceu que O descumprimento do cronograma físico apresentado à ANEL implicará, além das penalidades previstas na regulamentação específica, a execução da garantia de fiel cumprimento recolhida pela vencedora, pela vendedora, conforme o processo administrativo instaurado, especialmente para este fim, assegurando o contraditório e a ampla defesa. No entanto, o edital excepcionou a execução da garantia de fiel cumprimento nas hipóteses de descumprimento do cronograma físico provocados por atos do Poder Público, conforme segue. Então, diz lá o dispositivo do edital que fica ressalvado os casos de atraso provocados por atos do Poder Público e os decorrentes de casos fortuitos ou de força maior. De acordo com o cronograma de eventos constante do edital, a data para a emissão da outorga do empreendimento estava prevista para o dia 9 de janeiro de 2009. Não obstante, verifica-se que, de fato, a portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 446, referente à UTM Nova Venecia, foi publicada em 24 de novembro de 2009, ou seja, 317 dias após a data prevista no edital. Portanto, forçoso reconhecer que o atraso na emissão da outorga a lei e a vontade da UTM C2 Nova Venecia 2 configura a excludente de responsabilidade por força do texto expresso no edital anteriormente mencionado. No ponto importante de salientar que, embora haja justificativa para reconhecimento da excludente de responsabilidade, até 14 de novembro de 2013, a usina deverá entrar em operação bem antes do término do referido prazo. Isso porque, consoante ao último relatório de progresso encaminhado pela SFG, as obras civis da usina estão concluídas e a montagem eletromecânica está com avanço de 82%. Assim, considerando o estado avançado de execução das obras, pode-se concluir que a usina reúne as condições necessárias para entrar em operação comercial até o final de julho de 2013, que é a melhor data que a área conseguiu apurar. Mesmo porque o ONS já efetuou as análises técnicas relacionadas à viabilidade sistêmica da conexão da termoelétrica no sistema de transmissão, conforme consta de carta lá de abril de 2013 do ONS, e está em fase de emissão do parecer de acesso. Outra questão não menos importante observada nos autos é que a empresa vem aportando lastro mediante a compra de energia de substituição para honrar com as obrigações assumidas referente ao CCAR que foram celebrados. Diante desse contexto, completamente o oposto da situação em que se encontrava o empreendimento por ocasião da emissão do despacho 3.617-2012, lá da SCG, a execução da garantia de fiel cumprimento não merece prosperar. Aqui friso que, quando foi emitido o despacho, tinha razões para tal e foi corretamente emitido. Foi a evolução dos fatos que justifica essa reversão do processo de execução da garantia. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo os mencionados, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela empresa UTMC2-9VNC2 em fase do despacho 3.617-13-9M-2012, consequentemente, reformar a decisão de determinar a execução da garantia de fiel cumprimento relativa à usina termoelétrica MC2-9VNC2, constante do referido despacho. Eu voto em discussão. De fato, a execução da garantia aqui se assemelha a uma penalidade praticada ao empreendedor. Então, aderente aqui ao processo que já foi julgado nesse colegiado em 27 de setembro de 2011, que foi o caso da PCH Santa Luzia Alto, da Santa Luzia Energética, aderente também ao processo que julgamos no último dia 5 de março de 2013 da UTE Cachoeira Dourada, da USG Açúcar e Álcool, também acompanho a proposta do relator para que, tendo em vista que a usina já está em operando, que não se avance na execução de garantias de fiel cumprimento. Votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela UTM-C2-9VNC, em face do despacho de 1617, de 2012, reformando, portanto, a decisão de determinar a execução da garantia de fiel cumprimento relativa à mencionada usina, constante do referido despacho. Próximo item. Próximo item. Plalee. Próximo item.